Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Comércio de Linhares aposta nas vendas a prazo para manter a clientela. No Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, veja dicas de um especialista. Frente Fria chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira e derruba as temperaturas. Fugitivo da Penitenciária Regional de Linhares, Maikin de Bebedouro é preso pela polícia em Vila Velha. Diretor de Relações Institucionais da Companhia Energias de Portugal, a EDP, se reúne com representantes da Prefeitura de Linhares. Abel Fiorotti fala sobre uma nova linha de crédito na coluna Economia e Negócios de hoje. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Assim como em todo o país, o comércio varejista de Linhares também enfrenta, claro, muitas dificuldades. Nesse momento de crise, as vendas a prazo é que estão movimentando as lojas. Se os tempos são difíceis para o comércio, o jeito é apostar em novas ideias, mas também em práticas já bastante conhecidas para manter a fidelidade do cliente. Com o dinheiro mais curto, é o crediário próprio oferecido pelas lojas que tem mantido a freguesia no varejo. O famoso carnê e o cheque predatado, que pouco a pouco vinham perdendo espaço para o cartão de crédito ou de débito, estão com a bola toda. Esse comerciante explica as vantagens. A vantagem é que eu tenho o cliente, conforme ele compra as parcelas, eu vou ter ele todos os meses aqui na minha loja, né? Tendo a oportunidade de estar fazendo outras vendas. Se ele me comprasse no cartão ou à vista, eu não teria ele futuramente na minha loja. Então uma das vantagens do crediário seria que eu vou ter ele mais à frente dentro da minha loja para conhecer alguns produtos novos que vão chegando. Mas manter a fidelidade do cliente e evitar um calote requer alguns cuidados. E o que a gente faz? Confirmando os documentos direitinho, documento com foto, procurando referências dele, entendeu? Então tem sempre um análise de crédito na hora da abertura, na hora da gente estar fazendo esse crediário e estar aceitando o cheque predatado. Para a gente ter o cuidado, né? Para no futuro não ter uma ediferença tão alta. A representante da Câmara dos Dirigentes Logistas reforça esses cuidados. A CDL oferece a ferramenta principal hoje para o associado, para o empresário, poder trabalhar de uma forma segura com o crediário. Então que seria uma boa análise de crédito. Então qual seria a principal ferramenta? A utilização da consulta no SPC e Serasa para verificar como que está o histórico de pagamento desse cliente. E apostar na comodidade para o cliente também é outra estratégia muito usada nas cidades do interior do estado. Aqui em Linhares também é muito comum o uso do condicional. Às vezes as pessoas de outras cidades até nem conhecem essa forma de trabalho. O condicional também está atrelado ao cadastro do cliente na loja, aquele cliente que tem um bom histórico com o empresário, no qual o consumidor pode ir na loja escolher as peças. Muitas vezes o empresário ou os atendentes da loja disponibilizam de materiais e levam até o consumidor para que ele possa provar em casa, num ambiente mais adequado, com as peças que ele já tem, no caso de roupas. Nós temos empresários que trabalham no ramo de decoração que chegam a montar o ambiente na casa do cliente e deixam à disposição para ele poder utilizar e ver se está dentro daquilo que ele precisa. Então na verdade essa comodidade e esse voto de confiança, digamos assim, ele é enxergado pelo consumidor com bons olhos. Bom, de acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, em março deste ano houve um aumento de 4% nas vendas a prazo em comparação com o mesmo período de 2015. A colheita do café aqui no interior também trouxe um pouco mais de ânimo aos comerciantes. E depois de ficar foragido por pouco mais de um mês, Maicon de Souza Rogério, 19 anos, conhecido como Maikin de Bebedouro, foi preso novamente. Acusado de assaltos, tráfico de drogas e homicídios, ele havia sido preso em 2015, porém, em março deste ano escapou da penitenciária regional de Linhares. Desta vez o rapaz foi capturado em Vila Velha. Segundo a polícia, Maicon era responsável pelo tráfico de drogas na região conhecida como Espera-Tapa, em Bebedouro, onde aterrorizava os moradores. Abel Fiorotti fala agora sobre uma nova linha de crédito para empreendedores da região. Confira a coluna Economia e Negócios. Olá pessoal, coluna Economia e Negócios, direto novamente do Brasil. No último mês de março deste ano, foi lançado pelo Banco do Nordeste o cartão FNE, que é o cartão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. É um cartão que é destinado aos empresários instalados na região norte do Espírito Santo, contemplado pelas ações da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. De acordo com o Banco do Nordeste, o cartão FNE permite financiar a compra de matéria-prima, insumos e mercadorias necessárias à constituição de estoque da sua empresa. Também tiram o direito a parcelar a aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, em até 72 meses, com a vantagem de ter bônus de adimplência de 15% se o empresário pagar as prestações do financiamento em dia. O empresário também poderá utilizar o cartão FNE para financiar o capital de giro da sua empresa. Com o cartão, será possível atingir contratações no âmbito das linhas de crédito de longo prazo. Trata-se de um meio de pagamento que irá gerar maior agilidade, segurança e transparência ao processo de crédito fornecido pelo banco. Esta é uma boa notícia para os empreendedores que precisam de crédito para impulsionar seus negócios e colocar em prática novos projetos e investimentos. Além disso, o crédito é fundamental para iniciarmos um processo de recuperação econômica em nosso país, impulsionando o desenvolvimento regional e contribuindo ainda mais para o crescimento econômico de nossa região e do nosso Brasil. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação e até a próxima semana. Uma frente fria deve chegar ao Espírito Santo na próxima quinta-feira e vai derrubar essa onda de calor do outono. As temperaturas que estão acima dos 30 graus nas principais regiões do estado devem baixar desta marca até o final de semana. Segundo o Incapé, na sexta-feira as chuvas irão cair com maior intensidade em algumas regiões, principalmente no sul e sudeste do estado. E por falar nisso, vamos ver como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira será ainda com sol forte e sem chuva. Em Linhares as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Colatina a mínima é de 19 e a máxima é de 35. São Mateus com temperaturas entre 20 e 31 graus. Em Vitória a mínima será de 22 e a máxima 34 graus. Não saia daí, logo após o nosso intervalo. No Dia Nacional de Combate à Hipertensão, confira algumas dicas de um especialista. Nós já voltamos. Nesta terça-feira, dia 26 de abril, é lembrado o Dia Nacional contra a Hipertensão Arterial. A famosa pressão alta é uma doença silenciosa que, se não for tratada, pode levar a um infarto, AVC e a outros sérios problemas de saúde. O cardiologista Tarciso Campostrine, do Unicor Linhares, falou com a nossa reportagem sobre esse grande problema que atinge milhares de brasileiros. Hoje em dia a hipertensão atinge cerca de 30% da população brasileira. É uma doença muito prevalente que traz, além de comorbidades, muita mortalidade também. Pois ela é o principal fator de risco para doenças como AVC, infarto e também pacientes que se tornam renal crônicos dialíticos e vão para a hemodiálise. Na maioria das vezes, ela não manifesta nenhum sintoma. Daí a importância de procurar um médico para aferir a pressão, para ver certinho se tem pressão alta ou não. Porque se aguardarmos o aparecimento de sintomas, muitas vezes quando o sintoma aparece já é a consequência da hipertensão, que é um AVC, um infarto. O médico também alerta para os crescentes casos de crianças e adolescentes com hipertensão arterial. Hoje está se tornando cada vez mais comum a hipertensão em crianças e adolescentes devido à má alimentação que vem sendo disponível para as crianças. Então são crianças mais obesas, mas nesse grupo de pacientes é importante descartar causas secundárias de hipertensão que correspondem a 5%, que são causas tratáveis da hipertensão, que são doenças em glândulas que produzem alguns hormônios que podem gerar hipertensão secundária. 95% das vezes a hipertensão é primária, não tem uma cura, mas em 5% ela é curável. E para garantir uma saúde mais tranquila e livre da hipertensão arterial, o doutor Tarsísio deu algumas dicas. Segue uma vida saudável. Esse é o principal conselho, apesar de que parece simples, mas é muito complexo. É uma vida com menos estresse, hoje em dia está cada dia mais estressante na nossa vida. Atividade física regular talvez seja o item mais importante. Alimentação saudável, buscar comer várias vezes ao dia, procurar orientação de nutricionista de preferência. E quando diagnosticado a hipertensão, ter um acompanhamento de perto e o tratamento correto para um controle adequado dessa pressão. Pois é, excelentes dicas, né? O jeito é se exercitar e, claro, manter uma boa alimentação. As forças policiais de Linhares foram homenageadas pela Câmara de Vereadores do município na sessão desta segunda-feira. A iniciativa partiu do vereador Fabrício Lopes, do PMDB, em reconhecimento ao trabalho feito pelas polícias civil, militar e rodoviária federal do município. O comandante do batalhão da PM, o coronel Alex Bonner de Almeida, destacou a redução do número de homicídios no município em mais de 70% nos últimos meses. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Tudo sobre o nosso esporte você confere agora com Altemar Félix. Programação esportiva para o feriadão do dia 1º de maio, em homenagem ao trabalhador. Deixa eu fazer um lembrete para você. A corrida do trabalhador não vai ser mais realizada no dia 1º de maio. A informação é de Jean Menezes, da organização. Então, este evento está cancelado. Mas o torneio de futebol 1º de maio está confirmadíssimo. Só mudou de local, hein? A festa final não vai ser mais no CT do Linhares, no bairro Três Barras, e sim no campo do Vasquinho, segundo a organização, a cargo de Zezé Miranda e Ademir Bento, por uma questão de logística. Vamos então, confira na tela todos os jogos a partir das 8 da manhã. Não vai ser mais no CT do Linhares Futebol Clube, sim no campo do Vasquinho, bairro Interlagos, neste domingão 1º de maio, a partir das 8 da manhã, com Operário e Bar do Cuca, primeiro jogo. Segundo, Guarani do Araçá e Bragantino. Terceiro, Garotos Nova Esperança e Bateria. Quarto, Resenha Futebol Clube e Regência Veterano. Quinto, Garotos da Vila Júnior e Martins. Sexto jogo, Chapolas Futebol Clube e Guararema Futebol Clube. Sétimo jogo, Garotos da Vila Titular e Boldinho. Oitavo jogo, Flamengo do Farias e Real Ribos Titular. E na decisão do Capxabão de Futebol 2016, o primeiro jogo entre Espírito Santo e Desportiva ainda não está confirmado para o estádio Kleber Andrade, ainda não está devidamente oficializado. Há mais burocracia para se liberar o Kleber Andrade aqui para clubes capxabas do que para clubes em nível nacional, onde empresários ganham dinheiro. Eu digo que é brincadeira, meu amigo, é brincadeira. Já o segundo jogo está confirmado para o estádio em Gerararipe. O primeiro jogo já é neste sábado, dia 30 de abril. E o segundo vai ser 7 de maio, confirmadíssimo para o estádio em Gerararipe. E os dois a partir das 16 horas. Vamos torcer. O diretor de Relações Institucionais da Companhia Energias de Portugal, EDP, que aqui no Espírito Santo comanda a excelsa Nuno Rebelo de Souza, esteve em Linhares nesta terça-feira. Ele realiza uma série de encontros com prefeitos e com o governador do estado para estreitar o relacionamento da empresa com os consumidores capxabas. Ao falar com nossa reportagem, Nuno revelou as estratégias da EDP para continuar atendendo a demanda crescente por energia elétrica. Para nós é muito importante estar ouvindo todo o mundo, todos os nossos stakeholders, as nossas partes interessadas. E nesse trabalho, esse ano, é a primeira vez que nós estamos fazendo essas reuniões proativas de relacionamento para entendimento de quais são as prioridades de atuação e os principais pontos de melhoria que a EDP Excelsa tem aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós estamos falando com prefeituras, vamos falar com o governo, falamos com os bancos estaduais, estamos falando com o PROCON, estamos falando com grandes clientes. E o objetivo aqui é entender o ponto de vista de cada um, levar isso para dentro da empresa, transformar isso em iniciativas de melhoria internas, fazer comparação dessas melhorias com as outras geografias, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, e depois também trazer, fazer isso um contacto e um intercâmbio direto com os nossos stakeholders. Pelo que eu pude constatar hoje, o relacionamento é muito bom. Esse é um dos municípios onde a gente tem o maior índice de desenvolvimento de novos projetos, seja na área de expansão em baixa tensão, residencial, como também na área industrial, não é? Sendo uma área aqui que está dentro do Sudene, obviamente nós vemos aqui um crescimento industrial e comercial muito grande e, portanto, o nosso objetivo é conseguir atender essa demanda de energia, seja da parte de geração, seja mesmo na parte de distribuição e atendimento ao cliente. Parece que esse é um dos grandes projetos que nós temos aí para esse ano e a informação que eu tenho aqui dos meus colegas é que nós estamos juntamente aqui com o município e com a empresa, porque Furnas é nossa parceira na área de geração, portanto o relacionamento é muito bom e a ideia é estar exatamente atendendo e aumentando aqui a capacidade da qualidade de entrega de energia, não é? Sabemos que é uma área que tem também uma atuação muito importante no agrobusiness e que ainda temos alguns pontos de melhoria a fazer na qualidade da entrega de energia. Obviamente que tendo mais um ponto aqui de entrega e de geração de energia nos vai ajudar a reduzir o risco, não é? Nós sabemos que os últimos anos têm sido complicados em termos de fornecimento, risco de fornecimento, aumento do preço de energia, e então agora que esse risco baixou um pouquinho mais interessa então viabilizar novos projetos para garantir que o município continue crescendo. Isso para nós é um ponto fundamental. Aliás, o grupo EDP no mundo é um dos grandes precursores da energia eólica. Nós fomos um dos primeiros grupos no mundo uns 13 anos que nós começámos a investir em energia eólica. Então hoje o grupo EDP é o terceiro maior grupo do mundo em energia eólica. Nós estamos presentes em mais de 10 países, sempre que nos Estados Unidos somos um dos principais produtores de energia eólica. Aqui no Brasil nós estamos já em 3 estados. Nós hoje temos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos 3 parques eólicos e estamos construindo mais de 3 parques no Rio Grande do Norte. Ou seja, após um período em que de facto não teve muito atrativo os leilões de energia eólica, no final desse ano passado nós voltámos a crescer e portanto estamos já com 80 no sul e agora com mais de 260. Então nós temos próximo de 400 megawatts em desenvolvimento, desenvolvido em desenvolvimento no grupo EDP. Por outro lado, nós acreditamos ainda que o futuro do Brasil passa por uma maior diversidade na produção de energia. Então cada vez mais nós acreditamos que vamos assistir a uma mudança da tendência das hidrelétricas para termoelétricas a gás. Eu diria que hoje o principal recurso que falta no Brasil é poder viabilizar projetos a gás para diversificar um pouquinho porque assim, eólica a gente vê que está aparecendo, é óbvio que o eólica nunca vai ser uns 10, 15% da proporção total de produção de energia no Brasil, mas eu penso que estabilizará em torno de uns 4, 5%, mas o importante hoje é viabilizar projetos a gás. Pois é, o português Nuno Rebelo mora no Brasil desde 2010. O pai dele, Marcelo Rebelo de Souza, tomou posse no mês de março como presidente de Portugal para 5 anos de mandato. Nuno falou sobre os laços da família Rebelo com o Brasil. Sim, é verdade, ele assumiu agora, ele ganhou eleições no dia 24 de janeiro desse ano, assumiu no dia 9 de março a presidência da República, em Portugal a presidência tem o mandato de 5 anos, e, sendo esse, o meu pai tem uma relação muito próxima com o Brasil por vários fatores. Primeiro porque ele, sendo professor de direito, professor universitário já tem muitos anos, ele sempre esteve muito próximo aqui do mundo académico brasileiro. Então, assim, nomes conhecidos como Michel Temer e outros são pessoas que regularmente ele contacta e contactou, não é? Há muitos anos, dentro desse âmbito académico, não é? Institucional. E hoje eu acredito que não só pelo facto de termos um presidente da República que conhece o Brasil, que acompanhou o Brasil, inclusive é porque os meus avós vieram para o Brasil na revolução dos escravos de 74, que ontem completou 42 anos. Então, é assim, o meu avô era ministro do antigo regime de Portugal, quando houve a mudança de regime ele veio para o Brasil, onde ele morou 18 anos, então de 74 a 90, 92, o meu pai vinha aqui regularmente, e hoje temos também um presidente da República, temos também um primeiro-ministro socialista, que também assumiu funções no final do ano passado, que também é bastante próximo do Brasil. Então, nós temos uma combinação única, temos um primeiro-ministro e um presidente da República próximos do Brasil, com ligações pessoais, enfim, e profissionais e académicas, e eu acredito que isso pode reverter em uma maior proximidade dos países. Bom, por hoje é só, esta edição do Sin Notícias está terminando, você, claro, pode interagir conosco enviando sugestões para o nosso WhatsApp, o número está aí no seu televisor, 998506060, o e-mail para mandar sugestões é pautalinhares.redesim.com, acesse todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br, tvclinhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.